A sua voz sempre disse tudo A sua voz mudou o mundo Ele derrotou o espírito impuro Então pede e invade Devolvendo a sua imagem Acelera! Vem, se entrega Vem depressa Vem, meu irmão, me dê a mão Acelera! Vem, se entrega Vem depressa Vem para o seu Senhor Quem crê na vida não vai morrer É resgatado quem nele crê No fim de tudo Quem ouviu e acreditou Acreditou Triunfará Por o amor Acelera! Acelera! Vem, se entrega Vem depressa Vem, meu irmão, me dê a mão Acelera! Acelera! Vem, se entrega Vem depressa Vem para o seu Senhor Seu Senhor Agora agarra o que vou falar O que vou falar O que vou falar Acredite Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Um novo homem Nova vida Começou Começou Caminho reto Que leva ao amor Acelera! Vem, se entrega Vem depressa Vem, meu irmão, me dê a mão Acelera Vem, se entrega Sem reserva Sem reserva Vem para o seu Senhor O, 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 o O, 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 o O, 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 o Obrigada. Senhor, porque me escolheu, Senhor, porque logo eu, Senhor, se nem sei rezar, porque a mim recorreu. Seu amor pode me ajudar, Seu amor pode me ajudar, porque no meio de tantos ministros, doutores da lei, foi o Senhor me escolher, logo eu que nada sei. Seu amor pode me ajudar, Seu amor pode me ajudar. Senhor, porque me escolheu, Senhor, porque logo eu, Senhor, se nem sei rezar, porque a mim recorreu. Seu amor pode me ajudar, Seu amor pode me ajudar. Minha rede retirei do mar, Jangada na praia ficou. Em nome do Pai vou pregar, Já sei o motivo que vou. Eu vou, eu vou, por amor, Eu vou, eu vou, por amor, Eu vou, por amor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor, por isso You know I'll never lie to you Break on every trap I came on a car Because I love you too much, baby What can't you see? What you doing to me? When they don't believe a word I say We can't walk together A suspicious smile When we can build our dreams A suspicious smile We're calling a trap Oh, I can't walk out Because I love you too much, baby What can't you see? What you doing to me? When they don't believe a word I say We can go all together A suspicious smile A suspicious smile When we can build a dream A suspicious smile All that I've learned to survive All the running tears from your eyes There's no man who did die Well, honey, no one ever Lies to you Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh, oh Recall every trap I came on a car Because I love you too much, baby Oh, oh, oh Vixe, mano What can't you see? Oh, oh, oh What you doing to me? Oh, oh, oh When they don't believe a word I say Oh, oh, oh Recall every trap Hey, meu Deus I came on a car Because I love you too much, baby We're coming to sing What you doing to me When you don't believe a word I say Yeah Um a um, outro Você quer falar alguma coisa, Barça? Alguma coisa sobre isso? Muito boa noite pra você Programa Tamo junto Não tem pra ninguém nessa quinta-feira One Two Three Three Four Five Five Cinco anos do programa Tamo junto E não tem pra ninguém É Penta! É Penta! É Penta! É Penta! É Penta! É isso aí É Penta? É Penta É? Meu, quanta coisa já aconteceu nesses cinco anos aqui, hein? Muita coisa, né, padre? Você não tinha nem casado Eu não tinha nem casado Ana Tereza não tinha vindo Olha quanto milagre Eu tava muito mais magro que eu tô hoje Tava muito mais magro Eu tava com o cabelo preto Verdade Eu tava com o cabelo preto Você tinha topete Não, eu era careca Ah, eu era careca Era verdade Você era careca naquela época, não era? Não é? Sim Ó, tínhamos uma plateia Uma plateia Não era virtual, não Não, não era Tinha uma galera boa Era uma galera Tava tudo presente Nossa, 500 pessoas cabiam lá, né? 500 pessoas cabiam Sim É ou não é? Era benção, padre Era benção, não era benção? Muita benção, padre Ladies and gentlemen Cinco anos onde vocês fazem parte dessa história Verdade E esse programa só existe por causa da audiência que vocês dão É um programa para todos os públicos que tem gosto, que tem fé, porque é de família Aqui não tem escândalo Tem escândalo aqui? Jamais Tem escândalo aqui? Jamais O único escândalo que tem aqui é quando coloca o hino do Corinthians Só isso, tá? Porque esse programa aqui é sério É, padre Não é sério? Tá certo? Ai, Corinthians Quando surge o hino do Palmeiras pro Fábio ficar feliz, vai É cinco anos, é cinco anos de programa, toca Hoje a gente já tem Faz a alegria do Vai, daí, vai Do rapaz do Tupete Pronto, pai Quando surge o hino do Palmeiras pro Fábio ficar feliz No gramado que a luta não aguarda O que a amizade não faz Sabe bem que vem pela frente Que a pureza do prédio É, padre Diniz O que é a amizade não faz Que bom que o quadro tá de preto e branco Aí, minha gente bonita, cinco anos de programa maravilhoso Maravilhoso o programa Não tem pra ninguém, não Não é fácil, viu? Olha aqui, ó, o programa Santos O que tá acontecendo aqui? Olha que a gente passa aqui É culpa do válido É culpa do válido Bom, gente, é o seguinte, ó O padre tá muito feliz E aqui a banda tamo junto Vamos reapresentar Vamos reapresentar Vamos Posso segurar o meu urso? Faça a mão Vai apresentando enquanto segura o urso Vai lá Você não sabe o sacrifício que eu tenho pra segurar ele A gente bota Vai lá, Milton Bom, aqui é a minha esquerda Meu afilhado Olha É, ó Que? Meu afilhado bocão aqui Bocão Aqui, pô É aqui, é aqui, é aqui Michel, Michel Eu acredito que eu vim de van com o Ailton Hoje Você vim de van com o Ailton Vim de van Vim de van, tudo de van Meu Deus do céu, cara Só misericórdia Aí eu tô dirigindo ainda Pra tropia Pra chegar na hora Depois você mostra essa camisa pro público, tá? Ah, tá, ok Você vê ele pintinho amarelinho Apresenta, apresenta lá o cabineiro É, pro público aí Não, é você É isso, irmão Aqui na guitarra Faz um solo Como o padre pede Vá lá, como eu gosto Daquele jeito que eu gosto Daquele jeito que eu gosto Aí, padre Aí, corre Orgulho, né, padre? Aí, ó Cabelo, padre Grande cabelo Leandro Feitosa Olha lá E esse cabeçudo é carecão aí Quem é? Esse aqui é o provoca Esse aqui que provoca, hein, padre, senhor O que você falou mesmo, Lavo? Oi? O que você falou pro urso? Amigo, quase ontem Quase ontem Quase, né, filho? Mas papai tá aqui e salvou você É um com o padre Márcio no teclado Grande Marcião, tamo junto É ele aí Grande Márcio Aqui O maestro aqui da banda Que coordena aqui Faz partitura, faz tudo Gustavo Vila É, Gustavo O batera, é isso aí Tem esse filho, né? Caprichou porque é filho É, tá aí É filho É E esse daqui é um É um nome difícil, padre, isso aqui Diretamente, sabe de onde? Canadá Do Canadá? É o bairro lá de Maceió, Canadá Adivinha, padre Willen Hayk É, Willen Hayk É, você viu, Willen Hayk Gostei do topete dele, cara Show de bola Curtiu o padrão que é estilo, pô Vem do lado de Maceió Eu gosto dessas coisas aí Parece um zarame bonito É isso aí, meu querido Vem do Maceió, tem que vir no naipe 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 Gente, olha aqui É isso aí E aqui no centro, por gentileza Pois é O responsável dessa alegria toda Da banda estar aqui Responsável Cinco anos nós estamos aqui Não é moleza não, hein? Padre Marcos Roberto Pires Muito bom Obrigado Por gentileza aí, por favor Palavra, palavra Muito obrigado Muito obrigado Valeu Não é fácil aguentar essa galera aqui, não Não é fácil Essa cambada aqui Não é fácil, não Que Deus tenha misericórdia em mim Amém Cinco anos não é fácil aguentar esses caras aqui, não É verdade Tá? Então é o seguinte Estou feliz Vem cá Vamos ver os dois aqui, então, agora Hoje é nós Vem aqui os dois, ó Rapaziada Eu já vou direto na vovó Lu Pra você apresentar o resto Vovó Lu, ó Tem B Vovózinha Lu Tem B, joia Lindinha do padre Eu tô no lugar certo Fofinha Pode falar aí Se bora, se bora Eu vou começar com o Antônio 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 Desde que a gente tá aqui também participa, né padre Tá Tá tudo certo Cinco anos A Elayne Santos também tá com a gente A Elayne A Cláudia A Maritinha 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 linda do padre Não tem pra ninguém Olha o Maritinha de verde, olha De verde, né Maritinha de sempre Essa é fiel, fiel Tereza Maria com a gente Um abraço Tereza Maria Adrianinha Kito Adrianinha Kito Mamãe tá melhor Ah, boa luta aí também Mamãe tá melhor Isso Olha lá, Sandra de Ourinhos É calor pra caramba Aí, Sandrinha Jornandinha tá aí, ó A Marione, padre A Marione Tamo junto Tá de amarelinho A Ana Tereza tá ali, padre A Ana Tereza Que mais, que mais A Andréia tá ali, padre O Elber, o Elber Tadeu Foz de Iguaçu A Priscila Góes Priscila, tamo junto, minha lindinha Ó a Patinha ali, ó Patinha E aí, Patinha Beleza, a Patinha Eita, nóis Patinha continua famosa Continua famosa Muito bem É a Riefer também Que tá aqui Parabéns pelo programa Tamo junto Aí, Cífia Priscila aí, ó Aí, Priscila Muito obrigado, viu A Galita ali, a Fernanda Puxando o saco Como sempre Camino do Palmeiras É isso aí, Jacirá Tamo junto mesmo É Simbora Rapaziada Olha o seguinte, ó E hoje, nesses cinco anos Aqui do meu programa Sim É, eu tô muito feliz Porque pela primeira vez Nós vamos trazer aqui Em clima de Páscoa já É Que ressuscitou É isso Nós estamos vivendo A oitava da Páscoa Eu fui lá e o túmulo tá vazio Pronto Tá vazio ou não tá? Tá vazio Eu fui lá, saí daqui Fui pra Israel E aí? Fui lá, subi até Jerusalém Cheguei lá, tá vazio o túmulo Então, sabe o que acontece? Como só passear Nós vamos fazer festa aqui hoje Nos meus cinco anos Em oitava da Páscoa Porque, olha só, gente Presta atenção no que o pai tá falando Tá? Eles são do Rio de Janeiro Aí, aí, aí Já começou? Hã? É nóis Olha aí, ó, bigode Do Rio de Janeiro Bigode Cadê a Daniel? Do Rio de Janeiro Segura aí Segura aí Vai É nóis Copacabana Já andou lá? Já fui Eu cantei na igreja lá em Copacabana uma vez Nossa senhora de Copacabana Já cantei, já cantei lá Olha, com alegria Pela primeira vez nos palcos Aqui da Rede Vida e de Televisão Segura Vai O grupo que tá dando o que falar Então vai Pro mundo inteiro Chama Chaves Vai O maior grupo de pagode e samba Do Brasil atualmente Então vai Quer saber? Quero Vai Eu gamei neles, hein? Eu também Eu tô gamado Grupo Gamei Sorta o som Grande grupo gamem Paulinho Gostei, gostei dessa entrada E o swing tá em dia Você viu? Não sei se era um swing do Tim Maia Junto com o sambão lá do Rio Uma mistura de tudo que é bom, né? E ficou isso aí, deu nisso Grande grupo Paulinho, vamos apresentar assim esse grupo maravilhoso? Vamos embora Primeiramente queria agradecer o convite, né? Tamo junto, literalmente Muito obrigado Parabéns pelo programa Parabéns pelos cinco anos Obrigado É uma honra a gente estar aqui com vocês comemorando esse dia E dá pra fazer um casamento legal, né? Rock and roll Exatamente Que daqui a pouco eu vou mostrar com calma E o samba E o samba Gosto demais como padre E como brasileiro Ainda tem um doce ali também que é minha outra paixão Esse aqui é amor Esse aqui ninguém mexe, não Grande E aí, rapaz, me conta uma coisa Mostra o grupo aí, conta um pouquinho pra gente Então, eu vou apresentar primeiro os integrantes Eu sou o Paulinho, cantor Aqui ao lado no Tantan temos o Rodrigo Silva Fundador e integrante do grupo É um dos fundadores também, o Rodrigo? Ele é o fundador principal, né? É, isso E foi naquela roda que todo o grupo começou a brincar E que deu a ideia do nome, isso É dele De samba e foi ficando sério o negócio Exatamente, é a mente pensante do grupo E aí tinha o maestro ali só de zóio, né? Rodrigão Entendeu pra ninguém Vascaína, hein? Vascaína Aqui no Pandeiro temos Pedrinho Ferreira Ei, Pedrinho, tamo junto, meu brother Muito Grande Pedrinho Flamenguista, né? Sim, muita coisa Flamenguista, aí sim, ó, tá vendo? O Paulinho Eu sou botafoguense, né? Você é botafoguense Eu falo até com uma tristeza Negócio ontem, negócio ontem E quando tá bom, fica ruim de novo A gente tá Então, você sabe o que você é? Vai no ursinho dali O ursinho dali dá sorte Não, não, não Eu continuo na fé Acreditando no meu botafogo Um dia vai, um dia vai Gente boa É muita fé O nosso brother no cavaquinho Aqui no cavaquinho Temos Lucas Marçal Fala aí, Lucas Dá uma tocadinha Você ia tocar, minha só Grande Lucas Diretamente lá do morro É nóis lá E o Lucas vem descendo Grande Lucas Grande Lucas Ó, o Lucas E o no violão? Violão Pedro Perestrela Grande Pedro Deus abençoe você Gente, que grupo maravilhoso, né rapaz? Dois anos só? Não, não Tá indo pro... A nova formação tem quatro anos, né? A nova formação, quatro anos? Foi em 2019 que a gente formou É porque em 2022 foi a nova formação Agora essa exata que tá aqui Antes tivemos algumas mudanças no grupo Entendeu? Aí por isso que a gente passou só em 2022 É A gente tirou um vascaíno que tava dando Tava caindo no palco Às vezes Brincadeira Brincadeira os vascaínos A gente compactou com todos os times Botafogo Flamengo Daqui a pouco eu quero saber por que Daqui a pouco vocês vão explicar Por que o nome O grupo GAMEI Que eu acho que ficou bem legal Mas daqui a pouco Porque eu quero escutar agora vocês cantar Continuar solteiro Cara Tem muita gente que tá caindo numa conversa Que é melhor falar que você é casado E parece atrair mais, né? O quê? O cara hoje tá casado A mulherada parece que vai pra cima Tá complicado hoje em dia, né? Eu tô falando com o padre Que eu sei o trabalho que me dá Deve ouvir algumas coisas lá, né? Não, com os homens casados Ah, é? Se é solteiro, elas não ligam Se é casado, fica Tenso numa música dessa Tá complicado E essa música a gente lançou pros solteiros, né? Na verdade Que não querem namorar Não querem compromisso de jeito nenhum Ah, que não querem? É Essa é pros solteiros Que não querem nada com ninguém Entendeu? Interessante Só bagunça Quem tá solteiro Vai continuar solteiro É mesmo? É E aí virou o quê? Um pagode? Virou um pagode Vamos ver como é que ficou? Bora Solta o som Grupo Gamei E parceria com o grupo envolvente Vamos lá E aí virou um pagode Hoje tá parecendo o dia dos namorados Pra onde eu olho Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Mas na primeira oportunidade que eu tiver de namorar Eu vou continuar solteiro Do mesmo jeito O que boca foi feita pra beijar Hoje tá parecendo o dia dos namorados Pra onde eu olho tem casal pra todo lado Será que a tanque enfim A carência tá batendo em mim Meu esquema de sexta passada Postando foto de mãozinha dada Meus amigos lá na lua revoada Olha o tanto de gatilho na minha cara Eu tô solteiro Mas na primeira oportunidade que eu tiver de namorar Eu vou continuar solteiro Do mesmo jeito Dá pra nascer o mar que vale segurar Eu tô solteiro Mas na primeira oportunidade que eu tiver de namorar Eu vou continuar solteiro Do mesmo jeito Porque boca foi feita pra beijar Eu tô solteiro Mas na primeira oportunidade que eu tiver de namorar Eu vou continuar solteiro Do mesmo jeito Dá pra nascer o mar que vale segurar Eu tô solteiro Mas na primeira oportunidade que eu tiver de namorar Eu vou continuar solteiro Do mesmo jeito Mãozinha pra cima geral Eu vou continuar solteiro Boca foi feita pra beijar Show de bola Continuar solteiro Grande grupo, amei Gamei, gamei Eu gamei E eu amei O senhor gamou e eu amei Grande grupo, gamei Meu, show de bola, bacana essa música, hein Bem pra cima mesmo, né Pra quem é solteiro e quer continuar, essa música é ideal É, legal Eu vi que eu falei pra eles fazer uma música Eu sou casado Eu tô dançando ali, eu sou solteira Eita, meu marido vê isso, gente Grande merda de tripinha Ó, tem o que, vamos ver aí Tem um V, tem hoje no meu 5 anos também Tô em festa com vocês aqui E o meu time ganhou, empatou ontem, né Empatou lá na Argentina ontem Então eu tô feliz pra Dedéu, sabe Rodrigão Não posso dizer o mesmo, né Você não pode dizer o mesmo no Vasco, né Há 20 anos que não A gente ficou bastante tempo assim também Relaxa Ó, tem um VTzinho, vamos colocar o VT pra gente ver aqui Dá uma olhada aí Parabéns pra você Todos aí da equipe, a emissora E principalmente a sua vida Parabéns, parabéns Que venham mais 5, mais 10 e que eu possa estar do seu lado Beijo da sanfoneira Adriana Sanches Olá Padre Marcos, como vai, tudo bem? Olha, tudo com saudade do seu programa já, viu Parabéns pelos 5 anos de sucesso, tá bom? Um abraço até outro dia Querido Padre Marcos Roberto 5 anos de sucesso 5 anos que estamos juntos E que venham muitos e muitos anos mais Parabéns, parabéns E gratidão por tê-lo na nossa vida Aí na Rede Vida Beijo Oi gente, eu sou Nando Cordel Estou aqui com o meu coração muito feliz Pra desejar parabéns Pra esse programa maravilhoso Pra esse padre maravilhoso Padre Marcos Olha, você é demais E toda essa equipe também Esses músicos maravilhosos também Então o programa merece esse sucesso todo E muito obrigado pelo carinho quando eu fui aí Muita luz no coração de todos Parabéns mais uma vez Alô meu amigo Padre Marcos Ovelha da linha Feliz Sempre feliz, bicho Eu sou um cara que não tem como não ficar feliz Já acordo feliz Eu tô aqui pra dizer assim Parabéns, bicho 5 anos do programa Tamo junto Eu acredito que toda vez que A Bete Guzzo me liga Ovelha Ovelhinha Vamos fazer o programa do Padre Marcos Eu saio pra aqui correndo, bicho Porque quando eu tô com você Eu tô nos braços da paz Eu sei que você torce muito por mim Você reza muito pelo ovelha É por esse motivo que nossas vidas Têm esse ênfase de alegria totalmente maluco Cheio de energia E eu fico feliz por estar participando Desse projeto que é Tamo Junto Um programa na Rede Vida Onde as pessoas curtem E quando eu participo A gente vai, se diverte Bota fogo no parquinho E leva a música boa Padre Marcos Beijo do ovelhinha Seu fofucho Dizer pra você Que tô muito feliz Por esses 5 anos de programa É por esse motivo Que quando a Bete Guzzo me liga Eu saio correndo pra fazer Porque eu adoro essa programação Tá bom? Beijo pra você Deus te guarde E tamo junto Padre Marcos Tchau, tchau Beijo do ovelha Tamo Junto Padre Marcos Meu amigo Padre Marcos Parabéns por esse Marco Padre Marcos 5 anos desse belíssimo programa Ao qual eu tenho o prazer De participar em várias ocasiões Não vejo a hora de voltar aí Pra gente fazer muita música E cantar com esse cara incrível Que é você, meu amigo Padre E essa galera do Tamo Junto Um beijo carinhoso do Thiago Arancã Parabéns Grande Puxa, que legal Olha aí São tantas pessoas que Que vieram aqui já Nesse Tamo Junto São muitos artistas Muitas vidas E aqui alguns deles tiveram oportunidade E fazem parte desses 5 anos Como vocês hoje O grupo Gamei Está fazendo parte também Desses 5 anos Pô, que legal, cara Já viu o Péricles aqui também Do samba Como é aquele rapaz lá Também o outro do samba Não, Maurício Maniera Mas do samba Março Arte Não, o Não, o que veio só O solo lá O Março Arte O Março Arte Março E veio outro também Tem outro lá também Que eu esqueci agora O nome dele Mas vieram muitos do samba aqui também Como vocês Então fazem parte hoje Desse enredo da história Salgadinho Aqui do meu programa Então eu estou muito feliz O netinho Veio aqui também Aquele do óculos lá Que canta No ban sambinha No samba Como é o nome dele? Caramba Deve ser isso aí Cara, eu esqueci agora Esqueci o nome Bom, enfim Então eu estou muito feliz E obrigado A Deus E toda essa equipe Porque 5 anos aqui Tem que deixar isso bem claro Eu não faria nada sozinho Tem toda uma produção maravilhosa Quero agradecer ao neto Por acreditar em mim Porque eu não sou fácil Ele sabe disso Mas ele acredita também Nos dons e talentos Neto, obrigado Por você Estar aqui sempre comigo Acreditando no meu ministério O Luiz E tanta gente aí Os músicos Agora essa galera nova Que está comigo Dos músicos aqui também Então eu estou Muito feliz mesmo Então vamos fazer o seguinte Para de fugir Para de fugir E é melhor você encarar Logo essa realidade Vamos encarar logo Que o Tamo Junto Não tem pra ninguém Mas essa música Para de fugir O grupo Gamei Essa música é nova Não é? Essa música é do Rodriguinho Do Rodriguinho E a gente contou com a participação dele Também no nosso DVD Que é brilhantor demais Que é um cara genial na música E essa a gente fez Para de fugir Chega pra ficar E assume de vez a paixão Gostei disso, hein? Isso é conversa Então vamos aproveitar O pessoal que às vezes Não fica aqui no Tamo Junto Assume, fica aqui com a gente E assume esse amor aqui Para de fugir Para de fugir Fica com a gente Vamos embora Solta o som Para de fugir Você me procura Me usa E some Se eu não te vejo Saudade Consome Fico imaginando Se você me quer Assim Como eu te quero Tão perto De mim Quero outra vez Você aqui Sem ir embora A noite inteira Sem dormir E quando acordar Só sorrir Para de fugir Chega pra ficar Assume de vez a paixão Essa de sumir Só vai machucar E acabar com o meu coração E acabar com o meu coração Você também quer Não mentir pra mim Para de enganar Seu querer E quando quiser Vão até o fim E viver só eu e você Para de fugir Chega pra ficar Assume de vez a paixão Essa de sumir Só vai machucar Só vai machucar E acabar com o meu coração Você também quer Não mentir pra mim Não mentir pra mim Para de enganar Seu querer E quando quiser Vamos até o fim E viver só eu e você Você me procura Me usa Me usa E sumir Se eu não te vejo Saudade Consome Fico imaginando Se você me quer Assim Como eu te quero Assume de vez a paixão Essa de sumir Só vai machucar E acabar com o meu coração Você também quer Não mentir pra mim Para de enganar Seu querer E quando quiser Vamos até o fim E viver só eu e você Para de fugir Chega pra ficar Assume de vez a paixão Essa de sumir Só vai machucar E acabar com o meu coração Não mentir pra mim Para de enganar Seu querer E quando quiser Vamos até o fim E viver só eu e você Você me procura Me usa Me sumir Se eu não te vejo Saudade Consome Música linda, né, cara? Eu vi o senhor cantando aí Aprendeu? Eu lembrei dessa música, cara Que você falou Eu lembrei agora É fácil de aprender também, né? Te ouve E diz uma coisa Você é um fundador do grupo? Rodrigo é o fundador Rodrigo, por que GAMI, cara? De onde vem esse nome? GAMI é a música que a gente pegou de referência Do Exalta Samba Que o Pélico cantava Sim E na verdade não foi originalmente do grupo o nome Era uma festa autoral que eu criei Que era uma onda de pagode retrô Que tinha no Rio de Janeiro E aí passado um ano de festa Eu vi que tinha muito a ver com o que a gente fazia Do que a gente tocava na rua E aí pegou, GAMI, grupo GAMI E o pessoal vai falar Pô, gostei demais Gostei, amei Que coisa Que nem a Mary Strieff Falei, eu amei É, hoje até tem a expressão, né? Eu não amei Eu gamei É Giorno falou Eu gamei, não amei Eu amei, não gamei É Aí surgiu Gamei, não amei Ficou bacana, né, cara? Ficou diferente, né? Ficou, pegou, pegou sim Ficou bem legal, né? E aí, cara? Pra deixar esses caras aí tudo junto Porque é tudo fera, né, cara? Olha aí Os meninos aí tocam muito bem Muito São grandes músicos Grandes amigos, assim É difícil, né? Já passei por várias formações Mas também E o grupo é bem harmonioso De ideias Tem que ter essa gentificação Costumes, principalmente Costumes, temperamentos Temperamento Parece que não Mas o temperamento tem que Tem que Tanto que, assim, a gente tá fingindo Que se gosta aqui Tô brincando É um relacionamento, né, padre? Igual o marido e mulher É aqui o grupo Acaba ficando, né? Tem que ter paciência Tem que ceder Tem que conversar Se não É verdade mesmo Tem que ceder Tem que conversar Tem que falar Deixa pra lá Vambora, vai Acabou que tá abraçando de novo Isso, ignora um pouquinho Depois conversa Tá tudo certo Ignora um pouquinho Grande grupo gamay Agora, quer ver? O Michel, chega mais aí Michel Vamos falar do Instagram? Vamos falar do Instagram Conta aí Como é que é? Vamos, vamos, vamos Você tem Instagram, meu irmãozinho Minha irmãzinha Vai lá Por falar nisso, padre Quero agradecer As nove mil e alguma coisa Que pessoas que já seguiram Lá no arroba Rede Vida Tamo junto E filho de Deus Se você não seguiu Segue lá Segue Toda semana Os irmãos preparam Sempre um conteúdo muito bom Falando quem tá aqui É... Avisando Sobre as coisas Que acontecem no programa Orações Orações Que o padre faz também É que hoje nós estamos Mais em clima de festa Sim Só glorificar a Deus Aqui com a banda Com o grupo E aí Mas tem sempre as novidades Aqui Você pode participar Com certeza E segue lá Arroba Rede Vida Tamo junto Já tem uma galera comentando Na postagem que fizeram De aniversário Padre, é lá Ai Iramirebesber Nossa Os nomes são bonitos Enfim A irmãzinha ali Parabéns Padre Marcos Roberto Pires Oficial E toda a equipe do programa Tamo junto Deus abençoe Que venham 5, 10 anos Do programa Show de bola Obrigado, querido Muito bem Outra aqui A Cláudia É mais fácil Vamos lá Parabéns Padre Marcos E a todos vocês Que fazem as quintas-feiras Ficarem mais alegres Deus abençoe Obrigado Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rapaz A gente não tem Como é que eu posso dizer A ideia Da extensão que o programa Pode chegar É da hora demais O Brasil inteiro fora É coisa de vida Com certeza Aqui a Ana Parabéns Padre Marcos Pelo lindo programa Tamo junto Deus abençoe Deus abençoe O Nilson lá em cima Padre parabéns Deus abençoe Sempre este programa Eu gosto muito Padre Marcos é show Pode falar Padre Marcos Ele é torcedor do Palmeiras Igual Eu e Nilson da Fortaleza Grande Grande Nilson Maravilhoso O importante é que o Corinthians Está aí também O Corinthians Então vamos lá O pessoal está Mariotinha Eu amo tanto o programa Eu gosto quando o Padre canta Com a banda Eu agradeço o carinho Com a plateia virtual Isso aí Mariotinha Pronto Então gente Participa aí do nosso Instagram Segue lá Arroba Rede Vida Tamo junto Não tem nada de espaço É tudo junto mesmo Arroba Rede Vida Tamo junto Segue lá E vamos que vamos E vamos que vamos Padre que eu quero ouvir mais Os irmãos aqui Então eu te falo Para chamar a próxima música dele Vai Você já viu dublê de tudo Já vi dublê Diz que o Tom Cruise Não quer dublê Ele faz As probacias dele Ele é doido Ele é doidão Diz que você sentou Mas o cara está dando Verdade O senhor tem coragem De pular de moto Num penhado Claro que sim Segura na mão de Deus E vai Oxe rapaz Dublê Tem gente que gosta Gente que não gosta Agora Dublê de rico Dublê de rico Como é que é essa história Quem é que faz um dublê de rico Acho que é Dublê de rico É os caras que compram fígado E acham que é picanha Dublê de rico Que come Como é que é Come caviar Não Come mortandela E arrota Será que é isso Ó O nosso grupo Nosso grupo Gamei Vai explicar essa história Pra nós Dublê de rico Paulinho É isso mesmo A gente trabalha na noite Nós vemos muitos Dublê de rico Que botam um combo De bebida Que ostenta Aquela ostentação Mas quando chega Na segunda-feira Bate a depressão Quando ele vê Só tá conta Só tem 3 reais Ei É o famoso Dublê de rico Tem jeito Fiquei interessado Com essa música aí E a música Tem um sambinha Gostoso Essa música A gente gravou Com um grupo Bom gosto Também Que tira onda Que show Ficou aquele pagode Gostoso Vamos ouvir Vambora Estripinha Dublê de rico Vem dançar Solta o som Mais um presepeiro Pagando de artilheiro Onde ele chega Todo mundo Encosta Trajadinho Básico Pisante maneiro E no braço Um Rolex Importado Lá de Madureira Ainda pego Meu carro Me deixar preocupado Sem segurecido É ruim Não vai pagar Story Sempre bombando Tá defendo E luchando Só 3 reais Do saldo Do seu cartão Pra vocês Apresento Meu amigo Na resenha Ele é o Dublê de rico Na sexta é jogador No sábado empresário No domingo é depressão Depois do fantástico Pra vocês Apresento Meu amigo Na resenha Ele é o Dublê de rico Na sexta é jogador No sábado empresário No domingo é depressão Depois do fantástico É um duble de rico, duble de rico É um duble de rico Mas um prezepeiro pagando de artilheiro Onde ele chega, todo mundo encosta Trajadinho básico, presente maneiro E no braço um Rolex importado Lá de Madureira, ainda pego meu carro Me deixa preocupado Sem seguro e se der ruim, não vai pagar O story sempre bombando, tá defendendo e luchando Só três reais o saldo do seu cartão Pra vocês, apresento meu amigo na resenha Ele é o dublê de rico, na sexta é jogador No sábado empresário, no domingo é depressão Depois do fantástico, pra vocês apresento meu amigo Na resenha, ele é o dublê de rico Na sexta é jogador, no sábado empresário No domingo é depressão Depois do fantástico, pra vocês apresento meu amigo Na resenha, ele é o dublê de rico Na sexta é jogador, no sábado empresário No domingo é depressão Depois do fantástico É o dublê de rico, dublê de rico 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 De sexta é jogador, no sábado empresário No domingo é depressão Depois do fantástico, pra vocês apresento meu amigo Na resenha, ele é o dublê de rico Na sexta é jogador, no sábado empresário No domingo é depressão Depois do fantástico É o dublê de rico, dublê de rico É o dublê de rico, dublê de rico Show de bola Grande Paulinho e banda Banda não, grupo Tem pra ninguém não Sexta é jogador de futebol No sábado é empresário E no domingo, depressão Gostei Gostei Esse é o dublê de rico Ele quer impressionar aquela menininha, né? Que chega ali na noite Faz o tipão, né? Na sexta ele fala que ele é jogador Que tem dinheiro, que é jogador Sou jogador Aí chega na outra no sábado Não, sou empresário Sou empresário, por favor Aí domingo ele não sai Tá em casa, fica triste Depressão, olha a conta Não tem nada Não tem mulher, não tem dinheiro Tá ruim pra ele Tá depressivo Ô minha gente Mas ó Depressivo Se você não conhece Por exemplo Você pode ficar Se você não conhece O ômega 3 Da Norwegian Aí você pode ficar depressivo Que nem esse rapaz da música Agora Ômega 3 De qualidade Tem nome e sobrenome É da Norwegian Top Term Sabe quem vai falar dele? Ladies and gentlemen Atenção Ela Verde puro hoje E ela veio homenagear Meus 5 anos de De programa Junto com o grupo GAMEI Ela Mary Mestre Pia Olha Padre Mio Adão O Chico Meu dedo tudo arrebentado Você vai mostrar Ô menino Vai, vai Ô gente Tá lento puro Tava cheio de gente aqui ó Todo mundo Se escondeu Aí eu faço questão de mostrar Isso Isso Vai Padre Mio O que mais? Olhar 43 Articulada Ei, ei, ei Pera Segura aqui Eu tô de shorts Eu tô de shorts, viu gente? Você sabe que eu tô de shorts, né? Eu não sei de nada Eu tô sempre de shorts O que mais? Não para a música Continue Beleza Carinho As crianças amam Vem pra cá É senhor também? O que? Tem que me amar também Não sei se ama Gente, olha ao vivo Fala isso pra mim Banda, vocês me amam? Ah Não sei se amam Olha isso aí Como é que a gente vai amar isso aqui? Olha, gente Desajustada Não dá pra amar isso aí Eu já contei pra vocês Eu amo você Eu te amo muito Cinco anos aqui comigo Aqui não é fácil aguentar Eu e não é fácil aguentar você E eu ia falar isso agora Quanto tempo faz que eu tô aqui? Eu acho que não tô desde o começo Porque o senhor tava lá no Três, quatro anos Uns três Três anos Se o senhor me aguenta Três anos que ele me chama de Melchipinha Vou falar uma coisa pra vocês aqui Ninguém acredita O programa Um dos ingredientes do meu programa Ser muito diferente A gente fala com toda humildade Claro, é com isso É também por pessoas como você Você traz uma alegria Você traz espontaneidade Nós temos uma química juntos E as pessoas gostam Se a gente tira você daqui Eu já briguei muito pra você ficar aqui Já briguei Que queriam arrancar você Não deixa Ela tem que fazer merchan só É? Não vai não Ela vai brincar com a gente aqui Muita más Muita más Aqui ó Pronto 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 E eu te agradeço Vem pra cá Não precisa ir pra ir não Tem que ficar aqui O Ronaldo falou pra você ficar aqui Ó, eu te agradeço de todo meu coração Parabéns pelos cinco anos Viram muitos e muitos anos Espero estar aqui com o senhor Porque você é muito generoso Eu amo esse programa Não é só aí Vocês estão sentindo aí Por trás das câmeras Aqui é uma coisa muito louca, né gente? É uma energia É uma família É um clima diferente É um programa que eu amo Que eu venho com gosto Quanta já teve fases De eu não ter merchan e eu vinha Lembra? Verdade Eu vinha pra participar do programa Porque eu amo esse programa Verdade Então, independente de trabalho Pra mim aqui é uma diversão mesmo Aqui eu não venho trabalhar Eu venho me divertir E eu amo estar aqui Então, parabéns Lembra quando você foi lá pro Israel Junto? Você já tava até Você encontrou com o Ailton Eu e o Ailton Porque eu fiz vídeo Você fez questão de mandar um vídeo aqui Pra falar Padre Que eu morri de saudade do programa Belém do Pará Quando eu fui apresentar o show da Joel Foi uma coisa Fiz lá Fiz todo mundo dançar Falei, manda beijo pro Padre Mio Todo mundo manda beijo pro senhor Então, gente É assim É o Brasil inteiro que te ama Então, quem sou eu também pra não te amar, né? Ah, eu sei disso Eu já te amo desde o primeiro dia Eu não vivo sem você Porque se um dia você for embora daqui Eu falo assim, né? Tô obrigado por ir embora também Eu te levo Você vai junto comigo Se eu for embora O senhor vai junto Né, gente? Menina linda Eu peguei, hein? Eu comecei a falar desse jeito Ele já tava assim, ó Falando desse jeito também Tô falando, sério Não tem jeito Tem que amar mesmo, né? Tem que amar Pra fazer o quê? Misericórdia Rapidinho aqui, ó Antes do pariu Eu vou mostrar um outro depoimento aqui Deixa que eu chamo, padre Eu tô voltando Só um minutinho Mas antes de chamar o depoimento Posso fazer uma coisa rapidinho? Pode Sabe quem tá fazendo aniversário hoje No dia que eu tô fazendo meus cinco anos? Quem? César Césinha Cadê o César? César Tamo junto Olha lá em cima Lá no aquário É, César Parabéns, meu brother Eu amo ele Eu te amo Querido do padrezinho Nós amamos você Ó, pode te dar um docinho aqui Tá tudo certo Parabéns Te amo, te amo É Césinha é um garoto sorriso aqui Essa menina é gente boa demais Ah, eu amo demais Eu amo muito Depois do Césinha Depois do Césinha Tem depoimento? Gente, eu tô aqui Ô, Wagner Ô, Rodrigo Desculpa aí Rede Live É muito ômega 3 na veia É muito ômega 3 na veia Na veia? Não veia Padre, eu tô com 36 É que escapuliu aqui Ó, gente Como hoje a gente tá completando 5 anos de programa A gente tem um depoimento maravilhoso E eu queria chamar Eu acho que eu sei quem é Eu amo muito Eu tô certa, Rô? Eu amo muito? Então vamos ouvir Quero ver Padre Marques Querido Olha, um grande beijo Parabéns 5 anos de sucesso absoluto do seu programa E quantas histórias eu vivi nesse palco lindo Nesse programa realmente que é fantástico Parabéns Sucesso Muita sabedoria Muito amor Muito carinho Você continue com essas palavras que tocam o coração das pessoas Um beijo no seu coração Parabéns Querido Padre Marques E toda a galera do Tamo Junto Um feliz aniversário de programa São 5 anos que nós estamos juntos Obrigado pelo carinho Por o senhor ter feito a gente participar desse programa Com tanto amor, com tanta dedicação Ter dado a oportunidade de que nós cantássemos Nos divertíssemos É assim que a gente vê esse programa Tamo Junto Que o senhor construiu com tanto carinho Junto também a sua produção Que Deus abençoe E que seja cada vez mais um produto e um programa longevo Beijos e fiquem com Deus Padre Marques Toda a equipe desse programa que eu amo Que tem um carinho Assim sabe Eu tenho um carinho tão especial Um lugarzinho tão especial no meu coração Tamo junto E tamo junto sempre São 5 anos onde eu posso dizer, né Que estávamos lá desde o primeiro programa Tamo junto No teatro Onde a gente se divertiu tanto Onde a gente brincou tanto Fomos realmente muito felizes E durante toda essa jornada de 5 anos Agora um pouquinho mais afastada do programa Porém, estou sempre aqui, ó Vibrando por vocês Então, parabéns Além desses 5 anos Eu desejo, olha Dezenas e dezenas de anos Para toda essa equipe maravilhosa, ó Parabéns Obrigada por tudo E a todos, tá A todos que assistem o Tamo Junto Que eu sei que são pessoas tão especiais Um beijo enorme para vocês também Que o carinho que eu recebo É incrível, ó Um beijo Felicidades Estou muito feliz de poder participar dos 5 anos do Tamo Junto Padre Marcos Meus parabéns Meus parabéns a essa equipe maravilhosa Todo mundo que faz parte desse programa A gente percebe a vibe A sintonia A alegria Olha Todo o meu carinho E as minhas orações Graças a Deus que temos Tamo Junto Abraço Parabéns Padre Marcos Que alegria poder conviver contigo E nesse momento Desejar mais felicidades Mais bênçãos de Deus Sobre a sua vida Que você continue sendo usado Dessa forma tão especial Entrando nas nossas casas Levando tanta alegria Tanto bom humor E sabedoria Além de tudo A palavra de Deus Que Deus continue te usando Te abençoando E guardando a sua vida Tá bom? Muitas felicidades E que venham muitos outros 5 anos 10, 15, 20, 25 Até 50 vai Mais 10 desses Olha meus queridos amigos Da produção Da equipe do Padre Marcos Ô Padre Marcos Puxa vida Que dia especial, né? Eu quero te dar os meus parabéns Por esse trabalho tão bonito Que você vem fazendo Na Rede Vida Há tanto tempo, né? Você é um guerreiro incrível Aliás, um guerreiro do bom combate, né? Combate do bem Do seu jeito assim Genuíno Peculiar, né? Muito original Então você vai levando a sua mensagem De fé, de esperança E de amor pra todos Parabéns Que venham muitos mais anos Pra você E pra todos nós Tá bom? Um beijo Muito carinhoso a todos Tudo de bom Estejam sempre com Deus Boa noite Padre Marcos Boa noite a toda a galera Do Tamo Junto Eu sou muito feliz Porque eu fiz parte Do projeto inicial Desse programa E me recordo que A gente queria colocar Muitos aspectos Que fizessem Com que o programa Tivesse mesmo A cara do Padre Marcos O jeito dele A música dele Sendo um programa Divertido Que pudesse ser Tranquilo de se assistir Sentar a noite E relaxar Pra assistir E se divertir, né? Então foram muitas Ideias iniciais E eu me lembro que Logo na estreia A gente estava Todo mundo Bem apreensivo E tudo mais Teve uma baita chuva Em São Paulo Atrasou Os convidados Atrasaram Aí a gente Ficou cada vez Mais nervoso E no fim Foi uma baita estreia O teatro ficou lotado Foi uma noite Muito linda Muito especial E foram programas Os primeiros programas Foram bem Dinâmicos E especiais Com convidados Muito De peso E infelizmente Quando a pandemia Chegou O formato do programa Teve que mudar Saímos do teatro Mas eu acho que Tudo tem seu propósito Deus tem seu propósito E eu hoje Assistindo o Tamo Junto Tenho muito orgulho De poder dizer Que eu fiz parte Um pouquinho Dessa Desse sucesso Que é o programa Parabéns Padre Parabéns a toda a equipe Tamo junto Maravilhoso Como ele fala bem Ele fala bem E é legal você ver Que todos eles Têm história aqui com a gente Dalsis Claudinha A Simoni Paulinho Tanta gente A Celestinha Silvio Brito A gente fica muito feliz Muito E o que o Dalsis falou Sobre realmente A gente ser uma família A equipe Ser muito maravilhosa E unida Isso eu tenho certeza Que vocês sentem daí E a gente sabe Quando é de verdade E aqui tudo é de verdade Vocês podem perceber Né meninos Então parabéns Padre Tô muito feliz Amei os depoimentos Obrigado E você sabe Aqui a gente Não tem golpe Com a gente não Não tem Aqui é tudo de verdade Não tem golpe Não tem golpe Mas tem o grupo E o golpe tá aí Que alguém quer O grupo Gamei Tem o golpe ali Tem Eles cantaram o golpe Então eu quero ouvir Hein Paulinho O golpe tá aí Cai quem quiser cair É a música do Gamei Eita O golpe existe Mas ninguém é obrigado a cair Se quiser você cai Tem gente que gosta Tem gente que gosta De golpe De receber golpe Mas é o que? Tem gente que gosta Ser vítima Se não tomar Se não tomar o ômega 3 Cai no golpe Arrasou Meu Deus Arrasou Ômega 3 é pra tudo Até pra golpe Vamos escutar Vamos ver como é que ficou As ciladas do coração Vamos ver como é que ficou O golpe Vamos Solta o golpe Até tirei o seu antário É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir Quando você achar que é esperto O golpe tá aí É melhor dar atenção Quando uma foto vem seguida de um textão Pode servir pra alertar seu coração Tipo esse poste que eu acabei de ver Ele dava perdido Dizia que é pra pelada com os amigos No porta-mala sempre um traje escondido Mas é que o golpe começa nessa hora Ela ficava sozinha esperando ele embora E tinha um personagem que eu vou revelar agora Pra mim a surpresa Pra mim a surpresa o amigo dele Chega nessa hora Canta! É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir É que o golpe tá aí É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir Quando você achar que é esperto O golpe tá aí É melhor dar atenção Quando uma foto vem seguida de um textão Pode servir pra alimentar seu coração Tipo esse poste que eu acabei de ver Ele dava perdido Dizia que é pra pelada com os amigos No porta-mala sempre um traje escondido Mas é que o golpe começa nessa hora Ela ficava sozinha esperando ele embora E tinha um personagem que eu vou revelar agora Pra mim a surpresa o amigo dele Chega nessa hora É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir É que o golpe tá aí É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados... Quero ouvir vocês com a gente, vai É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir É que o golpe tá aí Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Cai quem quiser cair Vim provar que os dois lados sabem iludir Quando você acha que é esperto Quando você acha que é esperto O golpe tá aí Boa noite minha gente bonita Boa noite minha gente bonita Boa noite minha gente bonita Boa noite você que está em casa também nos acompanhando agora Pela Rede Vida de televisão Olha só que coisa linda hein Estreia do programa do Padre Marcos Um novo programa Tô muito feliz Nesta quinta-feira aqui Eu trago com muita alegria aqui O meu querido e já amigo Amado Batista Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Quero falar com muita alegria aqui Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Mas tem gente que não vê Vem aqui Mostra essa galera bonita pro Brasil inteiro Vem aqui ó Olha que coisa linda ó Olha a gente bonita Gente bonita Olha só Ele é um dos grandes ícones da igreja católica É isso mesmo gente bonita Dunga Sem forças pra recomeçar Sente vontade De gritar Gente bonita O Padre agradece Você que está em casa Eu agradeço a sua presença A sua audiência aqui conosco E olha Espere quinta-feira que vem Que vocês vão ver A grandeza de Deus Mais uma vez Neste lugar aqui Amém? É minha gente bonita Tá vendo? Olha só quanta coisa Quanta saudade Cinco anos né Eu estou aqui com a rainha do Egito Porque cinco anos A gente tem que comemorar E comemorar com classe E o Brasil inteiro Vai comemorar com a gente É ou não é? Claro E olha aqui gente O que? Vai comemorar com Sodiê Não podia estar faltando né Sodiê Sodiê doces e salgados E aqui Em primeira mão aqui Que é o bolo da Ana Maria Braga Olha isso Mostra isso Para o dia das mães gente E olha só Essa delícia que vocês estão vendo aí É uma massa branca Creme gelado com abacaxi Meu Deus Doce de leite com castanha de caju Que faz essa coisa crocante Isso aí deve estar uma delícia Daqui a pouquinho Eu vou vir comer ele aí E é o bolo dia das mães Que foi preparado pela Ana Maria Braga Junto com a Cleusa Olha aqui Mostra aqui a Ana Maria Braga Olha aqui que lindo E a Cleusa que ela é a dona da Sodiê aí Está vendo? Esse bolo aí gente Espetáculo gente Vocês encontram em todas as lojas da Sodiê Fora aqui que a gente tem o brigadeiro Aqui O beijinho E os doces gourmet né Tem um de café aqui Que está maravilhoso padre É Eu não estou vendo É licença aqui ó Eu acho que está do lado de lá É Mas muito bom gente Olha que delícia Doceê Sodiê Desculpa Olha o doceê Sodiê Sodiê Doces e salgados Também Uau E padre aproveitando Eu não fiz meu depoimento Porque eu falei Eu vou estar aqui né Então eu tenho que te dar meus parabéns né Obrigado Cinco anos que nós estamos juntos Estamos juntos Desde a época lá Nossa Obrigado Estelinha Ai quase que eu mancho sorriso de batom Manchou? Não Tá Então Então gente Sodiê doces né Como sempre em todas as lojas Do Brasil inteiro Do Brasil inteiro Vocês vão encontrar essa delícia aí Para o dia das mães E agora né padre A gente tem um novo VT aí né Tá cheio de VT Tem Cheio de depoimento Tem mais um? Tem mais um Você viu como eu tava com o cabelo preto Eles preferem eu do cabelo preto Ou cabelo grisalho? Eu prefiro assim Leão dourado Douradrão Prateado Sabe aquele quadro lá do Moisés? Sim Tá igualzinho o seu cabelo Tá muito bonito Eu prefiro assim Cinco anos né Eu subi na montanha Voltei Voltei assim Que nem Moisés Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos ver esse VT aí gente Sodiê Não tem pra ninguém Esse bolo eu vou comer já já Não tem pra ninguém não Vamos Olha só Completando cinco anos Parabéns Tamo junto Padre Marcos Deus abençoe você Muito obrigado Por ter recebido o Tiago Várias vezes aí no seu programa A toda a produção sua padre Todas as pessoas que trabalham em prol desse programa Que fazem o sucesso desse programa Que Jesus abençoe vocês Eu quero dizer que eu amo muito a sua vida Sua história que você faz E nós hoje realmente fazemos parte de uma família né Então que Jesus te abençoe E que venham mais 15, 30, 50 anos pela frente Que a gente possa estar junto Tá Vamos juntos Parabéns Meus parabéns Meu querido e amado irmão Padre Marcos Que alegria poder Estar aqui gravando esse vídeo Te deixando essa mensagem de carinho E de gratidão Porque há cinco anos A sua voz A sua imagem O seu coração Adentra As casas deste Brasil Através das câmeras Através da TV Levando o amor de Cristo Levando a mensagem de amor De transformação pro mundo Com tanto carisma Com tanto talento Com tanta beleza Com tanto brilho Eu sou seu fã Eu te amo Muito, muito, muito E pra mim é uma satisfação gigante Estar aqui Comemorando Com você Essa dada tão especial Obrigado Pela sua presença Por esses cinco anos Na tela da TV Levando tanta alegria Tanto amor Levando Deus Pro coração das pessoas Obrigado Um beijo gigante No seu coração Que Deus abençoe grandiosamente Essa caminhada linda Alô minha gente Do programa Tamo Juntos Aqui quem tá falando É o Márcio Arte Tô passando aqui Pra parabenizar O programa Por cinco anos Aí no ar Alô Rede Vida Beijo no coração Valeu Fala galera Do programa Tamo Junto Do Padre Marcos Aqui a Nath Guares Que tô passando aqui Pra deixar um super parabéns Aí pra vocês Pela comemoração Dos cinco anos de programa Esse programa Esse programa Que é tão rico Que leva tanta arte Pra casa das pessoas Que é um programa Tão gostoso de fazer Que eu me sinto em casa Todas as vezes Que eu vou pra ir Com toda essa equipe Da Rede Vida Que é maravilhosa Eu queria deixar aqui Meus parabéns Meu beijo O programa Tamo Junto Por cinco anos De muito sucesso Parabéns Padre Que o senhor Continue abençoando Muitas pessoas Obrigado pelo carinho Muito bom ser amigo Do senhor E parabéns Por esse programa Que veio mais Cinco anos De muito sucesso O Brasil te ama E nós também Aquele beijo especial Beijo Deus abençoe Parabéns Padre Marcos Pelos cinco anos De programa Parabéns Foi uma grande honra Ter estado aí com o senhor É Só tenho que dizer Que venham mais cinco 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 Muitos anos Porque um programa Como o seu Padre Marcos A gente tem que ter aí Por muitos e muitos anos Parabéns Pô Quanta gente bonita Olha só Que legal né São muitas pessoas Que a gente às vezes Fala Puxa Quanto sucesso já Veio aqui nesse palco Foi lá naquele palco Lá também do teatro Eu não tive a oportunidade A gente tem que voltar Pro teatro eu acho Porque eu não peguei Essa fase Ô Neto Escutou tudo Sua conversa aí Ei Neto Teatro Neto Vamos providenciar Ou trazer essa galera Pra cá Faz um buraco aqui Vamos trazer esse povo Ó a plateia virtual Levanta a mão Quem quer Presencial Levanta Aê Todo mundo quer Gente Todo mundo Todo mundo Todo mundo quer Imagina que sensação Pois é Não mas aqui também Tá muito bom também Tá gostoso aqui Tá super show Mas se tiver oportunidade Ei Neto Tamo junto né Palmeiras né Lembra Palmeiras Nós Nosso time Tamo junto aí Ó deixa eu falar rapidinho Uma coisa super legal também Sabe Se eu não tô enganado Antes de ontem Se eu não estou enganado Ela fez aniversário Fez aniversário E vocês conhecem ela Será? É Ela tá que nem eu Vai passando tempo Vai ficar mais bonita Eita Estou metido também Não sou? Você é chique Não sou? Mas é cada vez mais Você acha? Mais elegante Muito obrigado garota Obrigado Olha só Ela fez aniversário E ela é uma fofa Todo mundo ama essa moça Super competente Uma pessoa queridíssima Mostra ela ali Ela tá aí a Betinha Cadê a Betinha? Beti Olha aí ó Beti Guzo Pode aplaudir Ela é o motivo De tantos artistas Virem aqui Parabéns você minha querida É Você Cinco anos né Que delícia Que delícia Estar com o senhor Cinco anos Com toda a equipe Do Tamo Junto Muitas coisas Aconteceram nesses cinco anos Eu vi o Rodolfo falando Você viu quanta gente? É muito legal Poder fazer parte Desse projeto Desde o início Eu sou muito honrada Por isso Eu também Por ter você Como parceiro Tamo junto Tamo junto Obrigado viu Beti E parabéns Sucesso Obrigada padre Deus te abençoe sempre Você é maravilhosa Grande Beti Guzo Tá bom? Agora gente Vamos ao quadro Eu vou por amor Nesses meus cinco anos Tem que ter também E nesse quadro hoje Vamos lembrar assim Qual é a vinheta? Solta aí Olha gente Dezesseis anos E ele dirige o blog Católico da comunidade São Paulo Apóstolo No Murumbi Que é um portal De músicas católicas Inéditas Inéditas Tá bom? Então ele participa Do ministério de música Da mesma comunidade Como baixista Violinista E back vocal É isso mesmo Então com muita alegria Eu tenho aqui Junto com a banda Ele vai cantar agora Ele O nosso querido Fábio Souza Fábio Tamo junto Meu querido Quando o Pai está Presente em minha vida Amor em mim Que me faz suportar Esta dor que eu sinto Solidão a caminhar Os meus passos perdidos Eu só quero voltar Pra seres Busquei solução E Jesus veio a mim Com o coração em sua mão Ouça agora o clamor E liberta minha alma Senhor C ABA C ABA C ABA Quando eu vejo em seu olhar Este pranto a me envolver Que me trata em meu olhar E me faz reconhecer Que eu peguei contra o céu E peguei contra a ti Muitas vezes a sua paixão resiste Perco a força, a fé e a esperança Não sou puro, tão simples como criança Minha planta secou Não dá mais para arregar Peço a água da vida Pra poder recomeçar Os braços de Deus Eu suplico perdão E permito trocar o meu vil coração Quando eu me despojei Jesus em minha vida Aceitei Peço, Senhor Que tire de mim Todo mal que me afasta Do teu puro olhar Ouça agora o clamor Me liberta Minha alma Oh, Senhor Eu te peço, Senhor Que tire de mim Todo mal que me afasta Do teu puro olhar Ouça agora o clamor E liberta Minha alma Oh, Senhor Oh, Senhor E liberta Minha alma Oh, Senhor Grande, grande Fábio Souza Grande Fábio Parabéns pela sua apresentação O padre levou por amor O Fábio, Fábio Essa música aí É interessante É importante falar Para os nossos telespectadores Que ela é Música sua É, minha música E essa música Como é que ela chama mesmo? Liberta minha alma Oh, Senhor Liberta minha alma Oh, Senhor Letra maravilhosa Ela fala da passagem Do filho pródigo É quando o filho Se afasta de Deus Faz escolhas erradas na vida Acaba se dando mal Depois se arrepende E retorna A casa do pai E o pai, muito alegre Recebe de braços abertos O filho Dando uma festa E tudo mais Que lindo Parabéns E o que a gente tem que entender É que Depois que o filho se afasta O pai não faz nada Ele simplesmente Aguarda calado O retorno do filho O retorno do filho É isso, é lindo Essa reflexão E você compôs essa música Essa musicalidade toda sua E está aí, está vendo? Faça como ele Aqui o nosso querido Fábio Você é ali da comunidade Santos Não, Apóstolo São Paulo Apóstolo São Paulo Apóstolo Do Monumbi Mandar um beijo para todos Para o padre Manuel Corrêa Viana Neto Aí, padre Deus abençoe o senhor Paróquia de Santa Suzana É, Santa Suzana Padre Darcy Bortolini Também da paróquia Nossa Senhora de Fátima No Ferreira Beijo a todos Maravilha Fabião Tem aquele esquema Que nós falamos ali Que depois eu vou Precisando de você lá Sim, claro Gente, parabéns Aqui o Fábio fez então O quadro Eu Vou Por Amor Nesse dia Nessa quinta-feira Lembrando que você Pode participar Você pode ir da sua paróquia Você gostaria de ter Uma oportunidade De ser conhecida? Aqui, mostrar os seus talentos Como fez o Fábio aqui Tá bom? Fabião? E parabéns A nossa satisfação Estar participando Comemorando Esses cinco anos De trajetória Quero parabenizá-lo E desejar muito sucesso Obrigado, meu De coração Vai escolhendo aí já Aqueles que vocês estão gostando Vendo composição Tudo Enfim Como o Fábio está fazendo hoje aqui Temos mais um VT aqui Vamos dar uma olhadinha, gente Alô, meus amigos Aqui quem está falando É o cantor Giliardi Eu estou passando aqui Para mandar um abraço Muito especial Cumprimentar Parabenizar Ao Padre Marcos Cinco anos do programa Tamo junto Pela Rede Vida Parabéns, Padre Muita saúde Muita paz E sucesso sempre Valeu Parabéns a você Parabéns, Padre Marcos Parabéns, família Tamo junto Eu fico muito feliz Em poder participar Dessa festa Cinco anos Que esse programa Vem trazendo alegria Trazendo música Levando paz Para as famílias De todo o Brasil Parabéns a toda a produção E Padre Marcos O senhor sabe Todo o carinho Todo o respeito E toda a admiração Que eu tenho Pelo seu trabalho Desejo Que essa data Continue por muitos E muitos anos Nessa nossa casa Rede Vida Que leva Programas de tanta qualidade Para todo o Brasil Parabéns, meu amigo Deus abençoe você Cada dia mais Padre Marcos Estamos passando aqui Para Parabenizar você Pelo seu programa Que felicidade Fazer parte Desse programa Da sua história Rede Vida Um beijo Bem grande No seu coração Parabéns, meu amigo Oi Padre Marcos Eu a Celina das Marcianas Sou aqui em nome Do nosso empresário Amaral Da minha parceira Adriana E vamos cumprimentar você Por cinco anos De tamo junto E nós as Marcianas Também Tamo junto Parabéns pelo programa E o beijo E o beijo das Marcianas E do Lema Também Olá Padre Marcos Estou passando por aqui Para dar os parabéns Pelos cinco anos de programa Tamo junto Padre Marcos Parabéns Os padres são abençoados Porque para ser padre Não é fácil não Tem que nascer Deus põe a mão Fala Você vai cuidar Da sua turma Das suas pessoas Seus irmãos E tem um programa Como o seu Tamo junto Eu quero estar junto com você Porque eu sou cristão Sou católico Então tenha certeza Que nós estamos juntos Falou Padre Marcos Um abraço aqui do Jean Para você Padre Marcos Um abraço aqui do Giovanni Também Sou seu fã Somos cristãos Tamo junto É um programa Que a gente gosta muito Aliás Nós começamos com ele É verdade Somos os primeiros Fraquistas A fazer esse programa Tamo junto Logo logo Tamo junto Um abraço Um abraço Está aniversariando Aniversariando O programa Tamo Juntos Está completando o ano Alô Padre Marcos Aqui é o Castanha Estou passando aqui Para dizer que Deus lhe abençoe Cada dia mais E essa data se repita Por muitos e muitos anos Exatamente Padre Marcos Aqui é o voto do Caju Também Que papai do céu Me dê muita paz Saúde Felicidade E que o senhor Continue com essa voz Brilhante Levando alegria E bênção Para a casa do povo Com certeza O programa Tamo Juntos Chegando aos 5 aninhos Exatamente É muito forte Brasil Que Deus abençoe Padre Marcos Um abraço do Caju E o outro do Castanha Estamos aqui com o senhor Grudado em gol Bace de bode É nóis Show de bola Show de bola Repente aí Por gentileza Repente Repente E oi Castanha Vocês são demais Tá na hora de voltar aqui Rapaz Show de bola Maravilha Ó Agora Mestre Tripinha Mestre Tripinha Olha aqui Quer ver? Vou chamar a Sandra aqui Sandra Sandra das decorações Decorações que ela preparou aqui Rapaziada Dá uma olhada aqui Sandrinha Oi Você tá bem querida? Deus abençoe você Eu tô ótima Muito feliz de participar Desse momento tão especial Onde o programa tá comemorando 5 anos 5 anos E você preparou Olha que bacana Mostra aí Mineiro Olha só Ela preparou todo um estilo rock and roll Que ela sabe que o Padre Marcos gosta do rock Né Sandrinha? Isso mesmo A gente faz Você se inspirou no Elvis Presley Bruce Springsteen Não é? O Padre mesmo O Padre Marcos que gosta desse estilo E a gente queria fazer alguma coisa que te fizesse feliz É Que bacana Ficou lindo, né? Ó Rock and roll E aqui você colocou Teve todo o carinho de preparar Uma Ali é um Tinha uma bateria, né? É Uma bateria Já pra mostrar assim Que é um dos Um dos equipamentos do rock também Guitarra Violão Não é? Guitarra aqui Ó Ela tem toda a ornada aqui no Com docinhos Que o grupo Gamei vai comer também Isso aí Né? Ó o rádio lá Rádio lembrando aquela sépa Época marcante dos anos 80, 70 Do rock and roll Olha, o trabalho dela é maravilhoso, hein? Hein, minha querida? Sandrinha Você também faz esses trabalhos Pra equipar festas, tudo? Sim, a gente faz toda Toda montagem de evento Toda decoração A gente faz a locação de peças Em Santo André Tem a loja física Você consegue ir até lá Você mesmo Escolher os elementos Que você quer montar Dá pra montar a sua cenografia Dá pra montar o estúdio inteiro O estúdio inteiro Tá bem? Tá aí, ó Tá o telefone dela Tá o contato dela Tem o nome da avenida Onde fica O telefone Entra em contato agora Com a nossa querida Sandra Zero operadora 11, né? 94904-1662 Liga lá Peça o trabalho dela Que é maravilhoso Obrigado, viu, Sandrinha? Eu que agradeço, Carinha E parabéns por essa data Obrigado, obrigado Esse momento especial Que Deus abençoe grandemente Eu amei aqui Todo esse trabalho que você fez aqui Tá bom? Gente Vocês curtem cinema? Eu gosto muito Já ouviu falar do maior Vencedor de Oscars? Marlon Brando? Ele chama a rainha do Egito Que ele é apaixonado por ela Quer ver? Quero ver É Estela! Meu Deus do céu Que coisa impressionante Nos meus 5 anos de programa Eu tenho a alegria De ter a rainha do Egito Olha, olha, olha Olha isso aí Olha isso aí Ó Faz o Marlon Brando Colocar as mãos na cabeça Isso é E gritar pelo nome dela Isso aí, gente Rainha do Egito Sabia que tava falando Com uma rainha lá dentro? É, minha filha aqui Não é pouca coisa Rainha A Estela! Eu não tenho nenhum Oscar Mas sou a rainha Gostei Estelinha Conta pra nós aí você Vai Então, padre Eu quero primeiramente Mais uma vez Te parabenizar Que estamos aí Cinco anos Cinco anos Nós estamos juntos Nós estamos juntos Nós estamos juntos Porque na igreja Há 14 anos já Graças a Deus 14 também É, 14 anos É tempo Meu Deus, faz tempo Te conheci novinho E agora? Estou bem? Não, mas está bonito Está bonito Então, gente Quero agradecer ao Beto Social Padre O Beto Que está sempre fazendo Uma parceria com o Senhor Não foi ainda te visitar na igreja Mas pode falar pra ele Que ele precisa ir Ô Beto Olha, está demorando Essa nossa conversa aí Você prometeu Que ela é na Nossa Senhora da Lapa Estou te esperando até agora Então, e ele fala Que ele quer Ai, eu preciso falar com o padre Mas não vai, né? Aí está difícil, Beto Você vai perder essa oportunidade E gente, lembrando a todos Que o padre Marcos Está lá na igreja Nossa Senhora da Lapa Desde, já vai dois meses Aqui em São Paulo Sim, Nossa Senhora da Lapa E nós temos aí a missa Todas as terças-feiras Com orações carismáticas 19h30 Isso E de domingo Às 8h, às 10h E às 18h30 Isso E nós temos um combo, né padre? Que vai ser no dia 14 de abril Onde nós vamos ter o Como é que chama lá? O hambúrguer artesanal de picanha Viu, Thaísa? Nossa Batata frita Ou um suco Ou um refrigerante Delícia Delícia Dia 14, gente Está vendendo lá na igreja E isso é em prol As obras lá da paróquia Que está precisando Para todas as ajudas lá na paróquia Nossa primeira ação Que nós estamos fazendo A Nossa Senhora da Lapa Sim, dia 14 de abril Vai lá, ajuda o padre Ajuda a nossa igreja Ajuda lá a igreja Que vai ser Vão ser abençoados Dia 14 agora, né? Dia 14 de abril agora Isso Também, gente O quadro Eu Vou Por Amor Dia 25 agora de abril É o último, né? Que nós vamos estar fazendo E ainda dá tempo De mandar seu vídeo Eu só vou poder pegar o vídeo Essa semana Porque aí já vamos encerrar No dia 25 de abril É só mandar o vídeo Para o meu WhatsApp Que está aí no GC 011-97636-4782 É o vídeo Cantando na paróquia Então é para cantores Que tocam em paróquia Isso Certo? Certo Eu não esqueci de nada Espera aí, gente Eu acho que é isso aí Aqui tem domingo Eu já falei da missa Falou Falei da igreja Falei dos dois Falou do Eu Vou Por Amor É Acho que acabou Olha Saideira da rainha do Egito Com o Marlon Brando Gritando o nome dela Com as mãos na cabeça Capuceira igual do padre Vai lá Mostra aí Mostra Olha lá Ó Só não colocaram o grito Aí, ó Tá viu? Viu? O que você faz com o Marlon Brando? Brincadeira, hein? Deixa eu mostrar rapidinho Uma coisa aqui Antes Deixa eu mostrar aqui Ô Mineiro Mostra aqui os camerasmans Que já estão comigo aqui também Na história dos cinco anos O Barba Wilson Tá aí, ó Tem pra ninguém Obrigado, meu querido Tamo junto aí Você é fera Trabalha muito aqui Tá? Seu meu programa é bom Porque você também tá aqui Padre, muito obrigado E parabéns mesmo E pra mim é uma honra E um privilégio Poder fazer parte desses cinco anos Aqui com o senhor E com toda essa equipe aqui Toda essa galera Essa banda E é maravilhoso Parabéns, padre Tamo junto Tamo junto Barba 2 Nosso motoqueiro Tá? E mostra ele aí, ó Olha a barba do homem Barba, cê é fera Tá aqui na minha história Aqui, tá? Agora mostra ele O mineiro O apaixonado mineiro Chiquinho Ei, lindão Tamo junto Grande mineiro Tá? Isso aí Vamos lá E agora? E agora? O que aconteceu? Olha Tem alguma coisa Olha Olha Vamos comemorar, né, padre? Cinco anos Chega aí, chega aí Eu falei parabéns Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Eu falei parabéns Parabéns pra você Obrigado, obrigado, obrigado Dessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos Que Deus lhe dê Que Deus lhe dê Muita saúde E Que os anjos Digam amém Parabéns pra você Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns 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 Pelo seu aniversário Ei, tamo junto Valeu, gente Valeu, banda Grupo Que amém Valeu, gente Deus abençoe E feliz Páscoa E feliz Páscoa Não pode assoprar, né? Não pode assoprar, né? Não pode assoprar Ei, galera Cinco anos Cinco anos Valeu, gente